Muito bem, pessoal. Professor Luiz Santos com vocês. Vamos aqui trabalhar umas dicas de direito constitucional dirigidas ao concurso de escrevente, escrevente do TJ. Nós temos aí já a consciência de que temos que estudar bastante o edital, que serve de base de estudos para nós, evidentemente, levando em conta o edital anterior, seria aquele que vai servir de base por hora para nós. Então, levando em conta tudo isso, pessoal, nós temos aqueles assuntos que mais caem nas provas, que não vai poder faltar de jeito nenhum. Vamos cuidar disso daí, portanto, aprofundar os estudos nesse sentido. Aqui estão as minhas redes sociais, vocês podem acessar por lá, tomar ciência do que eu estou postando, sempre alguma coisa relativa a concurso, quando for relevante, publicação digital, eventualmente também, depois da prova, é isso aí. Bom, nós vamos aqui levando adiante, levando em conta os temas mais importantes. Então, o artigo 6º da Constituição é um dos assuntos que são previstos no edital, são as chamadas normas de conteúdo programático, chamada de piso vital mínimo, o que gera um equilíbrio entre a atuação do Estado com caráter mais positivo, que nós chamamos aí de princípio da reserva do possível, até onde o Estado pode fazer para ajudar o social, e também o chamado princípio do mínimo existencial, que seria o mínimo que o Estado tem que manter para as pessoas poderem ter, digamos, uma convivência social. Bom, alimentação, trabalho, educação, moradia, saúde, lazer, previdência social, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança e transporte. Com esses direitos, vocês devem ler várias vezes, ouvir o vídeo e tal, assistir muitas vezes, ficar por dentro. Nós geramos aqui o ali, temos ali, pês demais, tê. Ou seja, é um sotaque gaúcho no final aí, vocês gravarem, tá, pessoal? Ali, alimentação, e de trabalho, e de educação, M.O. de moradia, S. de saúde, L. de lazer, E. de previdência, S. de social, e esse D. é de desamparados, né, que está protegido, esse M.A. é de maternidade, o I. de infância, o S. de segurança e o T. de transporte. Então, são esses aí os chamados direitos sociais, que são previstos, pode vir na prova, sim, por que não? Bom, um tempo a mais aí, que você deve gastar, é para ler o artigo 5º da Constituição, ele cai bastante na prova. E lá vocês vão perceber que a segurança é um direito individual, mas note que a segurança também se repete aqui, no rol dos direitos sociais. Então, seria um tema bom para a prova, né, questionar você aí qual direito está previsto, tanto no rol dos direitos sociais, como também no rol dos chamados direitos individuais, né? Seria a segurança. Cuidado para não confundir moradia com propriedade, né? A moradia é, de fato, um direito individual. Não, é um direito social. O individual chama propriedade. Então, toma cuidado aí. Propriedade vai dar para o artigo 5º, direito individual. Moradia fica aqui nessa parte, o rol dos direitos sociais, beleza? Bom, espero que tenha sido útil aí para vocês essa dica. Nós vamos sempre trabalhar aí com dicas curtinhas, bem objetivas, certo, pessoal? Para ajudar você a passar no concurso aí, que é o nosso objetivo. É isso aí, bons estudos a vocês. Então, depois eu volto com mais dicas. Então, vamos lá.